Olá, Umbanda! Olá, meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre, que sim. Eu sou o Renato Tialian e bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda. Hoje é dia 24 de dezembro, hoje é véspera de Natal. Eu estou indo dar um abraço no meu pai, pois eu passo o Natal com a família da senhora Tialian, que, aliás, está lá ajudando a fazer a ceia junto ao bebê Tialian. Aí depois a gente vete no ano novo, eu passo lá com o meu pai, nós passamos lá com o meu pai. Enfim, eu não ia gravar, eu fiz ontem uma live já antecipando, exigendo um Feliz Natal a todos vocês, mas aí hoje eu tive uma grata surpresa e resolvi compartilhar com todos vocês. Hoje o Devaneios de Umbanda atingiu a marca de 2 mil inscritos no canal. Ou seja, somos 2 mil na família Devaneios. Somos 2 mil devagadores da Umbanda, que multiplicam, que levam, que espero eu, e se isso aconteceu eu atingi o meu objetivo inicial, porque tem muitos outros, mas de não deixar nenhum bandista de calça curta, digamos assim, para que você tenha argumentos sempre que questionado alguma coisa, para que você não fique sem resposta ante a um questionamento. Então essa é a ideia, e que você tenha evoluído, crescido junto comigo, pois para mim tem sido enriquecedor demais. Então esse vídeo, além do reforço do Feliz Natal, também é um vídeo que eu estou fazendo em agradecimento, então eu vou nomear aqui algumas pessoas que eu agradeço demais, demais. São pessoas extremamente importantes na minha caminhada mediúnica, e para que eu seja hoje a pessoa que eu sou, que eu apareça aqui para vocês, enfim. Então eu começo pela mãe Cida, pela mãe Maria Aparecida Nalésio, que é a minha dirigente, a dirigente da Tupoca, do Caboclo Arrancatouco, e também a presidente da Federação do Premado do Brasil. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link da Federação, caso o teu terreiro não seja filiado ainda, entenda os motivos para se filiar, é fundamental ser filiado, é muito importante que seu tempo seja filiado a uma federação, todo o respaldo, toda a ajuda, enfim. Eu vou deixar na descrição o endereço da federação para você conhecer um pouquinho melhor. Então, mãe Cida, minha gratidão, sua bênção, tem sido fundamental na minha caminhada. Junto a mãe Cida em igual proporção, eu tenho um agradecimento, um carinho e um amor especial a pai Ronaldo Linares. Pai Ronaldo. Desde que eu me conheço por gente, eu ouço falar do pai Ronaldo. Então, e a forma carinhosa como ele trata a mim e a todos os outros filhos, são algumas coisas impagáveis que a gente tem que valorizar. É incrível. E o trabalho dele à frente da Fuga ABC, a Federação do Grande ABC, à frente do Santuário Nacional da Umbanda. É lindíssimo, é lindíssimo. Tem nem o que falar. Pai Ronaldo, sua bênção, minha gratidão, meu amor, meu respeito pelo Senhor hoje e sempre. Agradeço também aos meus irmãos do PSU do nosso canal de cursos de Umbanda. Vou deixar também na descrição do vídeo o link. Pai Paulo Ludogero, junto com a mãe Cátia Ludogero e o Renan Ludogero. Minha gratidão, meu irmão, minha gratidão. Olha, estar perto de vocês nesse ano, ter estreitado tanto o nosso relacionamento, tanto com você, Jaimendo, falando com o meu irmão Beto Angeli, com o meu irmão Adérito Simões, são algumas coisas que não têm preço. É um ano tão difícil, né? E a vida nos mostra, nos brinda com coisas que o dinheiro não compra, mas que são inexplicáveis. E a amizade de vocês, o respeito de vocês é uma coisa maravilhosa. Maravilhosa mesmo. Quantas vezes no nervoso, no estresse, não era pensar num encontro que a gente teria, numa reunião que a gente teria, alguma coisa que a gente faria junto que me acalmou, que me trouxe paz. Então, minha gratidão eterna. Paulo Ludogero, Cátia Ludogero, Renan, meu irmão Beto, meu irmão Adérito, não tem palavras para descrever vocês. É impagável. Eu não posso e não deixaria de fora o meu primo, meu irmão de fé também, pai Jacó Coquidian, lá de Mongaguá, da Irmandade Umbandista, acabou com Sete Montanhas, um terreiro lindo que tem lá em Mongaguá, se por acaso você não conhece, conheça, porque o trabalho que ele faz é seríssimo e belíssimo. A raiz dele é uma raiz muito boa de Umbanda, já vou falar sobre isso. Então, primo, se eu estou onde eu estou hoje, teve muito dedo teu na história, então minha gratidão, hoje e sempre. Você tem um fã aqui do teu trabalho, de tudo que você já fez, de tudo que você faz, pela nossa Umbanda. ressalta a importância também de uma pessoa que é fundamental. Ela apareceu em pontos-chave da minha caminhada e vai aparecer muito mais agora, que a gente vai estar muito mais próximo nesse ano que entra, que é meu irmão, barra pai, Diamantino Trindade. Pai, sua bênção. Obrigado pelas nossas conversas, bate-papos. Devo muito ao meu crescimento, há conversas que a gente teve, há momentos de ver o senhor trabalhando, são coisas que não tem explicação e que são impagáveis, torna a falar. Então, Pai Diamantino, sua bênção de novo. Em 2017, com muito mais proximidade, que eu tenho certeza que terá. Não tem jeito. Agradeço e deixei para o final, principalmente a essa vida, a figura da minha avó. Minha avó carnal e minha dirigente espiritual, a mãe cima. Para mim, a avó cima. Que é quem me mostrou Umbanda, quem me ensinou Umbanda. é com quem eu queria estar perto, é com quem eu queria todo sábado ir junto para o terreiro. E ver o amor que essas pessoas têm, que as pessoas têm, que a conheceram, tem por ela, assim, não tem preço. Eu sou muito honrado de ser neto dela, de ter crescido com ela me criando, junto a meu pai e minha mãe. então, minha avó, aonde a senhora estiver, meu agradecimento é eterno. Minha avó desencarnou em 2008, mas eu tenho certeza absoluta que onde ela está, está amparada pelo Caboclo de Sete Léguas, pela avó Carmela, por todas as demais entidades que trabalhavam junto a ela. Eu não tenho a menor dúvida disso. Enfim. Uma outra grata surpresa esse ano, não queria surpresa, é uma coisa normal, natural, que veio acontecendo nos últimos anos. meu irmão Marco Antônio Linares, se por acaso você assistir esse vídeo, cara, saiba que você e a Thaís moram de fato no meu coração, cara, é uma delícia estar perto de vocês, é uma delícia bater papo, conversar, trocar ideia, experiência, não tem preço. Para mim, é maravilhoso. É maravilhoso demais. Então, meu irmão Marco, minha irmã Thaís, amo vocês, não tem outra expressão. Eu não preciso agradecer a minha família, porque amo todos e está fácil. Mas eu quero deixar aqui um agradecimento final e especial a você, devagador, a você, inscrito no canal, a você que assiste, a você que comenta, a você que compartilha os nossos vídeos, a você que me dá um norte, me dá uma direção, a você que me corrige muitas vezes no comentário, quando eu falo o que não deveria, muitas vezes acontece, eu sou ser humano, passível, de erro, e tenho vários. a gente não faz curso para santo, como diz Paulo Lodogero, então a gente pode sim errar, e não vou ser hipócrita de me colocar acima de ninguém, pelo contrário, eu sou só mais um nessa banda, mais um aprendiz. então, a minha gratidão especial a você, que sempre assiste, que sempre compartilha, que está sempre junto com a gente, que faz parte, de fato, da família Devaneios de umbanda, eu peço que você, se nossos vídeos aqui, te servirão para alguma coisa, que esse também sirva, que você valorize, demais, a tua família, aqueles que estão perto de você, quando eu digo família, não precisa ser só a família de sangue não, são aqueles que por afinidade estão perto de você, você está exatamente onde deveria estar, confia em Deus, tenha certeza, que Ele sabe o que é melhor para você, Ele sabe que caminho que você deve seguir, e como você deve agir, então confia, se, desde que a gente começou o canal, você tem ouvido a gente, e tem confiado no nosso trabalho, confia mais dessa vez, ouça o que esse irmão aqui está te falando, Deus sabe o que é melhor para você, e você está exatamente onde deveria estar, então, não deixa, caso, esteja acontecendo com você, não deixa, nenhuma tristeza, está dentro de você, não permita isso, agradeça a Deus por tudo, mesmo que seja o pouco, mas esse pouco é o tudo que você precisa agora, então confia, confia, tenha plena certeza, que o melhor está acontecendo, muitos de nós ficamos chateados nesse dia, ou em datas específicas, datas comemorativas, pelo fato de algum parente nosso não estar mais próximo, já ter partido, enfim, eu também, para mim também não é fácil, quando eu era criança, Natal, era na casa das minhas avós, e todo mundo junto, hoje eu penso, eu não tenho mais a minha mãe, não tenho mais as minhas avós, muitos dos meus tios também já foram, eu poderia me entregar a essa tristeza, mas ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, eu enxergo o quanto a vida é linda, o quanto a vida é renovada no dia a dia, esse ano aqui é o primeiro Natal do bebê Tia Leã, fora isso tem as minhas filhas, a Janaína e a Flávia, então assim, a vida ela é linda, e a gente não tem motivo para estar, para ficar chateado, então, ao invés da gente sofrer, com aquela saudade que dói, vamos ter aquela saudade sadia, aquela saudade de quando, a pessoa falava alguma coisa especial, alguma frase típica daquela pessoa, algum gesto, alguma comida, o que quer que seja, mas lembre com amor, lembre, sempre pedindo para que aquela pessoa esteja, onde ela estiver, que ela esteja sempre amparada e encaminhada, pela espiritualidade, então meus irmãos, vamos juntos, fazer um 2017, melhor, com mais fé, com mais esperança, vamos acreditar, a fé é a base de qualquer religião, e a fé, disse Jesus, se for o tamanho, de uma semente de mostarda, ela move montanhas, não é de fato a montanha figurada, mas são as montanhas, dos nossos problemas, das nossas dificuldades, então vamos confiar, vamos acreditar, vamos saber, que Deus, que Jesus, que Oxalá, que todos os orixás, estão agora, e sempre, nos amparando, vamos ser felizes, vamos acreditar, se não deu certo hoje, meu irmão, tudo bem, levanta, tenta de novo amanhã, se não der certo amanhã, levanta, tenta de novo, tenha certeza, que a receita do sucesso, é o fracasso repetido, então, eu torno a falar, eu acredito demais, em cada um, de vocês, que estão aí me assistindo, eu agradeço demais, pela família, que nós estamos formando, então, meu irmão, minha irmã, vai para cima, tenha fé, tenha esperança, acredita, que a sua fé, nesse Natal, nesse ano novo, seja renovada, que a sua esperança, num futuro melhor, seja completamente, abençoada, que você tenha, teu coração, lavado, de todo e qualquer sentimento, que possa ser nocivo, a você, que possa te prejudicar, que caiba, no seu coração, nesse ano que entra, somente sentimentos bons, de paz, de amor, de esperança, de fé, de caridade, de respeito ao próximo, vamos juntos, viver essa realidade, dificuldade, a gente vai ter sempre, gente, sempre, sempre, mas saiba, que você não está sozinho, na dificuldade, e na hora que vier, a fartura, vamos juntos, comemorar a tua vitória, eu acredito, e sempre, vou acreditar, em cada um de vocês, que me assiste, eu peço desculpa, pela mensagem, longa, e espero, de verdade, que ela seja útil, a você, e a toda a sua família, que meu pai, Oxalá, que todos os orixás, que todas as entidades, te abençoem, hoje, e sempre, que te amparem, que te carreguem, no colo, olha, tenha fé, tudo sempre, vai dar certo, minha gratidão, eterna, um feliz, natal, um feliz natal, não esqueçam, que mais importante, que comemorar, que se fartar, de comida, que trocar presente, não vamos esquecer, de convidar o aniversariante, para a ceia, a gente está comemorando, o nascimento, do menino Jesus, então, não esqueça, de fazer tua oração, de agradecimento, de pedido de ajuda, de amparo, abençoa, essa comida, que você vai comer hoje, é isso, meu irmão, minha irmã, um feliz natal, um 2017, cheio de luz, de paz, de prosperidade, para todos nós, meu axé, meu saravá, e um grande, um grande, um grande abraço, meu, e de toda a família, Tchalian, a cada um de vocês, sinta-se abraçado, até.